Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma tertúlia aberta da Transparência Internacional em Portugal. Só relembrar, para quem não nos conhece, a Transparência Internacional é uma organização cívica em Portugal que tem como missão a advocacia e o apoio a iniciativas que promovam o combate à corrupção e a qualidade no reforço da transparência e da integridade na governação pública e também privada. E nesse momento é um trabalho de esforço de todos que nós aqui desenvolvemos já há mais de uma década nesta associação que hoje conta com mais de 1.300 associados em todo o país. Hoje estamos aqui numa tertúlia aberta, uma tertúlia aberta, uma iniciativa que fazemos todos os meses em que convidamos pessoas fora do nosso perímetro de associados para discutirmos algum tema que seja emergente no debate público sobre estes temas que focam a nossa missão. Hoje escolhemos um tema também muito emergente que tem a ver com a forma como se comunica a administração pública, comunica com as pessoas e através de uma iniciativa que nós chamamos Open Week 2024, que são os desafios da governação aberta e da forma como a transparência na comunicação da administração pública chega às pessoas e com isso conduz a melhores políticas públicas e a maior exigência e escrutínio da atividade pública. Para isso, o nosso tema hoje. Temos aqui três convidados. Duas convidados na Câmara Municipal de Lisboa. Isto passado uns anos, isto para mim também é um bocadinho de robalismo. Desde que eu fui ao TARC também na Câmara Municipal de Lisboa em 2017. Depois de 2017 é a primeira vez que volto a ter uma iniciativa, com sete anos depois a voltar-me a ter uma iniciativa com pessoas da Câmara Municipal de Lisboa. É um gosto voltar a estar aqui com, posso chamar colegas, dizem que se estarem na Câmara serão simples da Câmara, não é? É um gosto estar convosco, agradecer-vos aqui, recebermos aqui a nossa humilde casa. Muito gosto. Para falarmos sobre o que a Câmara Municipal de Lisboa vai fazer em matéria de comunicação de transparência e de combate à corrupção e também nesta abertura com a iniciativa do Open Government Partnership. E também temos um momento, eu já o queria apresentar rapidamente, da CADA, da Comissão de Acesso aos Estimentos Administrativos, que tem um espectro mais vasto do que a Câmara Municipal de Lisboa. No fundo, é o órgão, a comissão que coordena e garanta a implementação eficaz da Lei de Acesso aos Estimentos Administrativos em Portugal, que é uma lei que muitas vezes as pessoas têm que se lembrar que existe para garantir alguns exercícios básicos de decisão e direito, que muitas vezes esquecem que é um dever público de governar para os outros e ser transparente e decidir de forma aberta e clara sobre a forma como são tomadas as decisões públicas. Muito rapidamente, apresentar, de um hora, Gaspar Pinto, chefe de visão de transparência administrativa e prestação de contas da Câmara Municipal de Lisboa. Isso é um currículo muito grande, isto posso tentar resumir. Isto são pessoas muito ilustres e, portanto, por desculpa, sem querer despremerar os seus currículos, vou só dizer que é doutorado em documentação pela Universidade de Alcalá, mestrado em Information Management, aqui somos colegas, mas eu não sou de Chile, sou só de Carlos de Lisboa, que eu gosto muito, e é titular de um diploma de estudos avançados na área de Bibliotecnia e Economia e Documentação, portanto, mais habilitada, tenho aqui outros cursos para complementar, muito bem-vindos. Professor convidado em diversas pós-graduações e mestrados na área da Ciência de Informação e Documentação desde 2001 e a professora auxiliar convidada de uma estande de gestão em coeriria da informação. É também técnica investigadora integrada no Centro de Humanidades da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova e técnica superior na Câmara Municipal de Lisboa desde 1988, onde desempenhou as funções de coordenação em chave de visão e em organismos de administração central, sendo atualmente chave de visão da Transprensa Administrativa e Prestação de Contas da Câmara Municipal de Lisboa. Esta é uma área nova que, no meu tempo, não existia e dou-vos parabéns para que exista, porque esta foi uma iniciativa que percebeu toda a gente a pau. A doutora Cida Amarelo, doutora do Departamento de Transparência e Prevenção da Corrupção da Câmara Municipal de Lisboa. Departamento que este tem três anos, não é? Dois anos? Tem. Nem isso? Dois anos? Não tem? Portanto, ainda é um bebê. Ah, pois é, foi permitido logo no início, mas depois demorou a constituir. Estava no papel. Ok. Pois, exatamente. A doutora interna desde 2008, líder do Gabinete de Qualidade da Autora Interna, desempenhou papel comercial em vários projetos de avaliação, é membro do Conselho de Administração da Qualidade, membro da Direção Executiva, Instituto de Autores Internos e, como disse, diretor do Departamento de Transparência e Prevenção da Corrupção. Depois eu lhe pedi para explicarem quais são os objetivos principais destas novas iniciativas. e depois o doutor Sérgio Pratas, tão responsável pelo acesso à informação da CADA, licenciado em Direito, com mestrado em Administração e Políticas Públicas e doutoramento em Sociologia. Foi assessor jurídico da Câmara Municipal de Lourdes, portanto aqui da concorrência, e da Direção Geral da Administração e do Empregado Público. Foi dirigente da Câmara Municipal de Lourdes e na Comissão de Acesso aos Tempos Administrativos e é investor no Programa Sabat e o Instituto Nacional da Administração. Penso que está uma apresentação muito sumária, extensa, com certeza que melhor ouvir as pessoas do que ouvir o currículo, porque é mais agradável do que estar aqui ouro. Portanto, a dar nota, portanto, hoje estamos aqui a falar da governação aberta e porque é que para a TI a governação aberta é um aspecto fundamental e porque é que nós, desde o início, estamos na iniciativa do Open Governance Partnership, que é uma iniciativa e uma rede internacional que tenta promover a abertura e as políticas de participação e as iniciativas de transparência e de dados abertos e de melhor comunicação com os cidadãos como forma de fortalecer e robustecer não só a cidadania, também a qualidade das políticas, os curtinho à avaliação das entidades públicas. E, portanto, para nós isso é fundamental porque isso é a essência, é um dos vetores, um dos pilares para uma boa administração. Porque quem não teme, quem não deve. E, portanto, estamos a falar de entidades públicas, têm um processo de tomada de decisão que está regulado na lei e, portanto, o que importa é facilitar esse acesso para que toda a gente percebe que as decisões são tomadas de forma clara, fundamentada, transparente e legal. Dá nota que esta é uma iniciativa que também está muito prescrita como uma das primeiras medidas da iniciativa deste Governo e que foi muito prescrita com as propostas do caderno eleitoral no último Governo para reforço da governação aberta e da qual a Transparência Internacional teve a oportunidade também incluir no seu caderno reivindicativo a todos os partidos no ato eleitoral como uma peça fundamental deste caminho para uma ENAC até 2030 de reforço continuado da governação aberta. E, por isso, como é a Jotarca de Lisboa, eu gostaria de perceber, e na altura também fui a responsável da participação, e a TV-se por ouro, os orçamentos participativos, etc. Queria perceber quais são as ambições deste... Porquê é que nasceu esta necessidade deste departamento, ainda que elas tenham sido explanadas pelo Presidente da Câmara, mas eu ouvi-me daqui diretamente quais foram as orientações que lhe transmitiram para a necessidade da Câmara de, de facto, assumir como peça fundamental a existência de um departamento transparência e de prevenção da corrupção. E como é que vê a importância destas iniciativas e desta abertura de ligação à rede com a sociedade civil, nomeadamente também com entidades como a Transparência Internacional e outras, a CAD e outras entidades, com peça fundamental desse caminho, tornar a Câmara Municipal, como eu dizia no meu tempo, tem que ser sempre um benchmark. A Câmara Municipal de Lisboa, sendo a maior do país, tem que ser sempre uma referência. Tenho que estar à frente das outras, não tenho que estar à espera do caminho das outras. Peço que use o microfone. Muito bem, obrigada. Antes de mais, agradecer o convite para estarmos aqui. Eu penso que é sempre muito positivo termos esta possibilidade de partilhar experiências e eu penso que é essencialmente isto que nós trazemos hoje aqui, partilhar um bocadinho o nosso caminho, o que é que foi feito até hoje e o porquê e qual o objetivo. No que diz respeito à Câmara Municipal de Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa teve já há dois anos, até esta parte, dois anos, três anos, um caminho muito virado para uma estratégia de prevenção da corrupção, de transparência e começou por fazer um trabalho que eu considero muito inovador em termos de municípios, isto até a nível europeu, que foi trabalhar internamente uma estratégia e uma estratégia que começou por fazer uma auscultação interna, externa. Portanto, com quem se supostamente será, no fundo, detentor de algum conhecimento da matéria e tendo aqui, tanto internamente como externamente, ouvir todos os parceiros nas suas várias matérias para perceber onde é que nós podíamos atuar, o que é que nós podíamos fazer para melhorar, tendo sempre atenção, obviamente, o combate e a prevenção da corrupção, porque quando falamos de corrupção falamos de prevenção da corrupção, mas também outras matérias como a transparência, a prestação de contas e, nomeadamente, também o acesso à informação. Depois, como eu estava a dizer, foi criada uma estratégia, tendo atenção a todo este percurso, e vou-vos dizer inovador porque pegou-se no conhecimento de todas estas pessoas, transformou-se este conhecimento em valor e aplicou-se numa estratégia que envolve praticamente todas as unidades orgânicas e mesmo aquelas que não estão como responsáveis de medidas estão diretamente ligadas também às mesmas ou indiretamente, portanto, isto quando nós falamos de administração pública, também já tem essa experiência em que cada espaço, cada serviço vive no seu quintal, não é? E muito para si. Trabalhar num coletivo e pensar numa estratégia no coletivo é muito inovador e é muito gratificante, não é? Portanto, tivemos todos envolvidos, desde a gestão de topo, desde o senhor presidente, a ter a variação direto às municipais e toda a estrutura envolvida numa estratégia que tem esta missão de prevenção da corrupção e da transparência. No seguimento desta estratégia, e a Câmara Municipal já tinha na altura um departamento, chamado Departamento de Estão da Qualidade e Auditoria Interna, houve a necessidade não só de reforçar também as exigências legais que hoje em dia são do conhecimento, não é? Portanto, a necessidade hoje também nos obriga uma maior atenção no que diz respeito ao compliance, mas houve também aqui a necessidade de ter aqui um trabalho mais intenso em determinadas matérias e para os quais passa exatamente por estas três, as chamadas três linhas de defesa, que é quem implementa ou não controla, portanto, vamos separar a entidade, neste caso o Departamento de Transparência e Prevenção de Controlo, mais ligada ao programa de cumprimento normativo, à transparência em si, à prestação de contas e outras matérias como acesso à informação que nos traz aqui hoje, acesso à informação administrativa, vamos separar do Departamento de Auditoria, portanto, vamos deixar a auditoria como a terceira linha, nomeadamente com o seu trabalho de terceira avaliação, independente, autónoma, de verificação se tudo o que está para trás em termos de aquilo que está a ser trabalhado estará, de facto, a funcionar ou não e tem os resultados que se pretende. Portanto, foi este o primeiro caminho que surge com esta estratégia de criação de dois departamentos, o Departamento de Auditoria Interna, Cura e Dura, e o Departamento da Transparência e Prevenção da Corrução, não como auditoria só, mas que tinha tudo englobado. Controlo interno, qualidade, auditoria, é, de facto, uma situação que acontece em muitas instituições, pela sua dimensão pequena, de ter tudo no mesmo serviço. Obviamente que não é a melhor forma, não é? Eu não posso implementar e controlar ao mesmo tempo tudo isso, deixa a tirar-me a minha independência e a minha capacidade de análise, não é? Portanto, em grandes dimensões, havendo esta possibilidade que é o caso, é, de facto, a melhor forma de conseguir implementar um sistema, e um sistema a funcionar juntamente com as unidades. Portanto, foi criado este departamento, qual que foram constituídos, é constituído por duas divisões, uma divisão muito específica de prevenção e controle, muito ligada ao programa de cumprimento normativo, não é? Canal de denúncias, plano de risco, um quadro de formação, uma incidência muito grande na norma de controle interno, todos os, todas aquelas, o sistema de controle interno e o trabalho com as unidades, código de conduta, primeiro, o topo e o início do caminho, o código de ética e conduta, e depois toda aquela parte também muito ligada ao controle interno, por e dur, que também deve ser trabalhado com os serviços. E uma outra divisão, da qual está aqui a Leonor, que é a chefe de divisão, é responsável, tem muito ligada mais à parte da transparência, à prestação de contas, e este foco muito grande, que é o acesso à informação administrativa, e nós sabemos o quão importante é, e relevante, não tendo só uma base legal, mas isto tudo porquê? Porque estamos aqui a falar de uma administração pública, de um serviço público, que trabalha com dinheiros públicos e trabalha para o cidadão. Portanto, tendo esta dimensão, faz todo o sentido também passar para fora tudo aquilo que é feito cá dentro. Portanto, dar transparência, prestação de contas não, e eu digo muitas vezes, as pessoas assistem muito a prestação de contas à questão financeira, não, é transversal. Portanto, é ver isto tudo de uma forma transparente e acessível para quem está do outro lado perceber o que é que se faz e como é que se está a fazer. Obviamente que isto é um caminho, é uma missão que nós estamos há uns meses a começar e abraçámos com uma equipa nova, uma equipa que foi constituída desde o seu início, e aqui também a Câmara Municipal de Lisboa foi muito inovadora, e tiro o chapéu ao Sr. Presidente, porque nós tínhamos que constituir uma equipa de um departamento zero com uma equipa com recursos internos, portanto, não temos a possibilidade que as entidades privadas têm, portanto, tínhamos que arranjar, e porque estamos a falar de transparência, prevenção da repressão, uma equipa que tivesse perfil e competências dentro da administração pública, que pudesse também fazer e tivesse vontade de vir abraçar esta missão. Conseguimos, muito aqui também com o cunho do Sr. Presidente em que foi colocada à disposição e aberta internamente a mobilidade, e com a vantagem de que quem quisesse, de facto, sair do serviço onde estava e preenchesse os requisitos necessários para trabalhar neste departamento, o poderia fazer. Portanto, isso também abriu aqui uma exceção que também nós sabemos o quanto a mobilidade interna dentro da administração é difícil, nomeadamente em determinadas e com determinadas competências técnicas. Portanto, tudo isto, tivemos aqui, de facto, uma série de mais-valia que nos possibilitou estar onde estamos aqui hoje, no início de um caminho, a trabalhar todas estas ferramentas, sempre em prol de quem está do outro lado, que não nos podemos esquecer que é o cidadão. Penso que, para já, não quero alongar muito, estão aqui... Muito interessante, a questão da nota é que eu sei bem esta realidade, a quantidade de documentos que eu tive a oportunidade de ser vereador de quatro colores do nível das obras e a quantidade de documentos e de transações que a Câmara faz é enorme e, portanto, eu recordo no ano em que no mandato em que tive eu cheguei a estar pela Câmara de Lisboa a ser o maior contratante público em Portugal, naquele ano que nos aconteceu. Portanto, não estamos a falar de uma coisa circunstancial e, portanto, de facto, há risco. E quando estamos a falar de umismo que eu não conhecia bem, que eu nunca tive essa dimensão, mas falava-se que a dimensão da documentação era... Esse é um... Esse é um trabalho... Sim. E, portanto, a Câmara Municipal de Lisboa endereçar estes temas. um dos desafios que tem sido muito importante em Portugal e nós podemos criticar muitas vezes uma sessão de mal de fita, criticamos, mas a gente critica de forma construtiva. Foi o caso da entidade da Transparência ou da MNAC. Eles foram criados no papel, mas depois para darem condições às pessoas para trabalharem, que foi devagar, devagarinho, minha pergunta muito direta. Doutor Leonor, já lhe deram as condições para começar a trabalhar? Ou ainda está tudo no papel? e não as boas... Agora também não poderia reclamar porque tenho aqui a minha diretora. Mas, efetivamente, eu já trabalho para... Não, eu já estive... Estou sentada? Estou sentada, estou efetivamente, mas eu já trabalho há três décadas, pelo menos, na administração pública. E da aprendizagem que eu tenho feita é que há duas coisas essenciais. Uma é as condições, obviamente, trabalho, mas é sobretudo o empoderamento que é a direção, que o topo dá a um projeto, faz toda a diferença. Porque nós somos os mesmos e umas vezes somos competentes, outras vezes não somos, mas somos as mesmas pessoas. portanto, efetivamente, eu acho que este é um momento... Eu espero que não seja excepcional, porque excepcional significava que a seguir viria algo que não é tão bom, mas nada se mantém sempre no topo e nós temos que saber gerir os vários períodos. Mas, efetivamente, este é um período onde tudo aquilo que nós fizemos foi porque nos deram as condições. Condições de equipa, mas também temos um projeto e temos um apoio e temos uma boa construção. Portanto, foi tudo começado, como a Cecília referiu, há mais tempo, não é? Nós, no fundo, já somos a operacionalização, mas houve uma aposta política depois na vereadora Joana Almeida com um conjunto de técnicas muito qualificadas e focadas que fizeram esta preparação. Portanto, também se deve dizer que as pessoas fazem toda a diferença e é aquilo que, no fundo, condiciona o resultado final. Portanto, é uma boa altura esta porque temos muito a fazer, mas com as condições certas. Em termos de o visto de tanta dimensão, tem que ter tecnologia envolvida, de sistemas informáticos robustos integrados. Eu não tentei, não estava um corte, achei o prefeito, o doutor Vansouro, mas já tem um banho municipal de dados abertos. Como é que consegue? Hoje, uma das críticas que nós temos tido aqui, é a dificuldade em, por exemplo, integrar canais de comunicação, o BASCO, o Registro Central do Céu da Coelha, e outras plataformas que estão a bom acrescer. Não estava a nada a haver uma nova plataforma para os comerciários, para os, para o lobby, para os conhecedores. Sim, sim. Os interesses. Os interesses. Portanto, vai cada vez haver muitas plataformas com muita informação. Muita informação, para quem não é da área da informação, só precisa de desinformação. E aqui é, que há canais que permitam esta facilidade e de transpor essa informação em conhecimento e em dados úteis para facilitar duas dimensões do esportínio mais detalhado. Vamos a falar do esportínio dos investigadores, dos jornalistas, daquelas pessoas mais que vão mais ao rigor, mas também aquela mensagem chave para o comum e não, que é até para avaliar a política, não está a preocupar. Nesse aspecto, como é que vê o investimento e a evolução dessas ferramentas para a atividade que está a desenvolver num município? Estão a investir aí? Estou. Os técnicos dirão que não quer suficiente, não é, o investimento. Não, quer dizer, o dinheiro, vamos a falar dessa dimensão. Nós... Exatamente, é isso mesmo. Nós, digamos, nós somos parceiros da área tecnológica, não somos, por ser clientes e parceiros internos. Os quesitos, por ser o que eles querem. Mas nós somos uma área específica, digamos assim, a Câmara, como se recorda certamente, tem funções transversais, uma delas é do Departamento de Sistemas de Informação e temos problemas à nossa escala. Portanto, temos muitos sistemas que muitas vezes não têm interoperabilidade acautelada, que eu já sabe que é ela que tem que ser, mas temos um histórico e um passivo de sistemas. Portanto, isso é uma dificuldade. Nós sabemos o que precisamos e os técnicos sabem, mas também é preciso haver o investimento. estamos a fazer esse caminho, mas efetivamente a parte tecnológica ajuda, mas o nosso problema não é só tecnológico ou é se calhar mais do que tecnológico, que é da organização também. Portanto, nós ao sermos uma organização verticalizada, temos vários desafios, um deles é da gestão por processos, se nós tivéssemos os processos todos implementados, a tecnologia era um complemento, não é a solução, mas são métodos de trabalho, isso está na nossa mão. Portanto, há uma grande parte que nós não precisamos da tecnologia, mas a tecnologia para algumas áreas é determinante. Portanto, nós estamos aqui a focar, devamos focar no acesso à informação, nós precisamos de um bom CRM que seja transversal, não podemos ter fatias da organização onde o CRM salta para outra coisa, mas não volta para trás. Portanto, estas questões são importantes, a tecnologia é determinante, mas não é só isso. Podem nos dar o melhor Ferrari, e tecnológico e os problemas continuam lá. Outra Sérgio, como é que a Comissão de Acesso às Instituições Administrativas pode ser como uma entidade quase pedagógica de todas estas estruturas públicas que tentam interessar rapidamente o Gino Geral de Combate à Corrupção e ser quase como um parceiro, mentor das linhas de orientação para os passos que é sendo certa porque a Comissão que às vezes é conhecida de públicos geral, mas só quando se soube aquelas roupas e aquelas mal, que deve-se reclamar que há nossos ministros, presidente da República e acaba. Às vezes parece que é quando as pessoas ouvem assim aqueles jogos, como é que é preciso responder a informação? como é que devemos dar a maior visita da importância da facilidade dos acessos a organizações administrativas como uma prática comum, boa prática de governo transparente? Boa tarde a todas e a todos. Queria, antes de mais nada, agradecer o convite da Transparência Internacional, cumprimentar aqui a doutora Cecília Moreira, a doutora Leonor Gaspar Pinto, também o Jorge Máximo, dizer que de facto a CADA tem a sua missão é muito clara. Nós temos uma lei de transparência, uma lei de acesso aos documentos administrativos desde 1993 e desde o início que o papel da CADA é zelar e contribuir para o cumprimento desta lei. Eu falo em três áreas fundamentais. Eu penso que já surgiu aqui e é muito importante falar nisso, a CADA ainda não é conhecida de todos, a LAV, a lei de acesso aos documentos administrativos ainda não é conhecida de todos. Portanto, uma primeira missão, uma primeira área de competências fundamental da CADA é a divulgação do regime de acesso. Portanto, dar a conhecer o regime de acesso quer aos vários serviços da administração pública, técnicos, dirigentes, etc., no contexto da administração pública, quer fora da própria administração pública, quer jornalistas, associações ambientalistas, cidadãos, etc. E, portanto, uma primeira área de intervenção da CADA, onde a CADA tem feito um conjunto de ações e continua a fazer um conjunto de ações, estou-me a lembrar, por exemplo, no âmbito da Rede Nacional de Administração Aberta, onde estamos também, um dos compromissos é, pela primeira vez em Portugal, termos uma campanha de divulgação do regime de acesso e de capacitação de técnicos e dirigentes dirigido a todos os municípios do país. E, portanto, vamos ter nos próximos anos uma campanha que vai abarcar com ações presenciais que vai abarcar todo o território nacional e ilhas, não é? Portanto, é uma área de intervenção importante. Portanto, eu diria que o primeiro grande desafio, a primeira grande área de intervenção tem que ver com a divulgação do regime de acesso. Diz-me, penso que não é nenhuma, não vou cometer nenhuma inconfidência, estamos neste momento a organizar em conjunto com o Ministério de Lisboa uma ação integrada precisamente neste âmbito e no quadro do projeto que está a ser concretizado pelo município de Lisboa. Depois, há uma segunda área que para nós é absolutamente fundamental. As pessoas, há pouco falou na queixa contra o Presidente da República, contra os ministros, dizer-vos que o último processo que nós tivemos com o Presidente da República não foi uma queixa, foi uma consulta da própria Presença da República. Ou seja, a CADA não existe apenas para dirimir situações de conflito que existem entre administrações particulares, ela serve também para apoiar a administração pública a resolver as dúvidas que tenha, quer informalmente, pegando num telefone, ligando para a CADA e portanto há um serviço de apoio que presta este tipo de esclarecimentos, quer formalmente solicitando a emissão de pareceres da CADA. Portanto, esta é uma outra dimensão muito importante e na qual apostamos de facto muitíssimo. A terceira área é de facto a área da aposição de queixas e esta é de facto a área pela qual a CADA é mais conhecida, não é? Portanto, como disse muito bem, muitas vezes o que surge na comunicação social são situações de queixas apresentadas junto da CADA. Sobre esta matéria eu queria apenas dizer duas coisas, o número de queixas, depois podemos falar um bocadinho mais sobre isso, mas o número de queixas tem vindo a evoluir nos últimos anos, tem vindo a crescer nos últimos anos, o que não significa que o conflito seja maior, mais acentuado. A CADA é mais conhecida, há mais pedidos de acesso logo naturalmente haverá um maior número de queixas. Tem um direito que estava... Já tinha, mas não sabia o que tinha. Exatamente. É. Não faz nada. Há efetivamente na lei zonas de interpretação difícil, não é? Portanto, muitas vezes, a percepção que temos é que a administração pública não está a obstaculizar o acesso e a transparência, o que está eventualmente a fazer uma aplicação da lei com uma interpretação que é uma interpretação diferente daquela que nós defendemos na CADA. Por que é que eu digo isto? Este era o segundo elemento que eu queria acrescentar. É que os pareceres da CADA não são vinculativos, portanto, na sequência de uma queixa, sempre que alguém apresenta uma queixa à CADA, o parecer não é vinculativo. Portanto, a entidade, quando recebe o parecer da CADA, tem dois dias úteis para tomar uma decisão final seguindo ou não o parecer da CADA e pode não seguir o parecer da CADA, pode não concordar e não seguir o parecer da CADA, mas a verdade, e este indicador eu acho que é muitíssimo importante, é que na generalidade dos casos, não sendo o parecer vinculativo, o parecer é aceito e seguido pelas entidades da administração pública. Um estudo que fizemos há relativamente pouco tempo, verificámos que nos últimos anos a porcentagem entra entre os 85% e os 90%. Estamos a falar, de facto, de uma porcentagem muitíssimo elevada do ponto de vista do cumprimento dos pareceres da CADA. O Sr. Presidente da República recebeu há relativamente pouco tempo o parecer da CADA, naquele caso muito conhecido das gêmeas, é parecer que seguiu imediatamente. Portanto, a partir do momento em que recebeu o parecer da CADA, é como ele conseguiu. Muito bem, mas de qualquer maneira, eu acho que é um elemento relevante e é um elemento que ilustra um bocadinho esta percepção de que a administração pública não quer cumprir a lei, etc., é contrariada de alguma forma por este indicador. Onde há problemas, e já agora alertava o próprio município de Lisboa para isto, porque está a implementar todo o novo modelo e a avaliação dele de uma forma muito clara, onde há problemas na administração pública é fundamentalmente no âmbito da divulgação ativa da informação. Portanto, a LADA prevê uma dimensão do acesso passivo em que o particular faz um requerimento para aceder a um determinado documento e ter uma dimensão de acesso ativo ou transparência ativa. E na divulgação ativa aquilo que verificamos é que na maioria dos casos as entidades públicas estão muito aquém daquilo que são as obrigações que estão previstas na própria lei. E a razão principal por que isto acontece é porque a lei prevê a existência de um responsável por acesso à informação em cada uma das entidades que está sujeitas à lei e a grande maioria das entidades em Portugal ainda não designou o RAI. Só para terminar e não alongar mais a última dimensão da intervenção da CADA portanto falei em quatro dimensões já falei nas três primeiras a última dimensão é precisamente a dimensão da avaliação ou seja poder avaliar a implementação da lei os efeitos da lei para desta forma poder contribuir para a definição de políticas públicas quer ao nível dos serviços quer para a própria revisão do próprio quadro legal que existe nesta matéria a CADA por exemplo sempre que há uma iniciativa legislativa na Assembleia da República sobre acesso a comunidades administrativas é sempre consultada no sentido de emitir um parceiro e portanto a avaliação visa também alimentar e contribuir para a definição de políticas públicas e da melhoria da própria lei muito importante no que diz respeito às políticas de combate à corrupção é um momento muito importante no que diz respeito à afirmação de políticas de combate à corrupção não só por implementação da ANAC neste momento começa a concretizar-se com a existência já de organismos reais da evolução nomeadamente a ANAC e o regime geral que combate à corrupção e a obrigação da autoridade tal e tal como há poucos anos aconteceu com o RGPD de todas as entidades públicas implementarem um conjunto de iniciativas que visam a concretização dessa implementação sendo certo que ela também tem sido um dos grandes temas da agenda política se bem nos recordam nas últimas eleições legislativas à parte da habitação e da saúde foi o quarto talvez o terceiro quarto tema foi o tema da corrupção um dos mais mais expostos e portanto é aqui naturalmente um tema de maior atenção das pessoas para este tema apesar de nós não temos evidências de como é que a administração pública está a ser mais corrupta ou menos corrupta é que a maior exigência das pessoas perante este fenómeno os relatórios da Eurobarómetro também apontam que Portugal está cada vez a indicar este tema como um dos principais temas da democracia portanto é preciso acompanhar estes problemas o próprio índice de corrupção não evolui apesar das iniciativas que têm sido feitas uma das coisas que portanto este aumento da exigência lá está traz como há pouco dizia maior acesso maior reivindicação maior atenção as pessoas ficam a saber que existem estes novos pequeninos e vão reclamar mais eu lembro-me uma situação caricata quando estava no município de Lisboa nós lançámos uma aplicação que era na minha rua que era para registrar as incidências e na altura foi discutida mas tínhamos a aplicação era a minha responsabilidade da aplicação como sistemas de informação ela ficou pronta mas ela não foi implementada logo aberta ao público demorámos um ano a apresentá-la ao público porque primeiro tínhamos que me dotar discursos estávamos à espera que houvesse um aumento enorme de clamações de repente não é que a cidade esteve a ser pior mas as pessoas estavam com canais de abertura mais fáceis de reclamar e de reivindicar e portanto não tínhamos resposta e portanto sustentamos até adotarmos de equipamentos a primeira linha de defesa para ver uma resposta a minha pergunta é é provável que nos nossos primeiros anos há muito tempo que este tema esteja em cima da mesa até ser normalizado e esperemos que normalize é bom sinal para o país podemos ter aqui um recurso sistemático e agressivo ou um risco destes novos mecanismos para ver se funcionam e depois as expectativas se elas não funcionarem as expectativas serem moradas podem dizer aqui ter um efeito perverso diás como teve já a entidade de transparência coitada já toda a gente se recuou com uma entidade que não era quatro anos a implementar e portanto e agora dá todos os outros que a nova plataforma funcione e vamos esperar que funcione e vai para o sistema funcionar lá vamos ver toda a minha questão é como é que estão à espera deste embate estão-se preparados e se isso até será um motivador para o próprio funcionamento quer deste departamento como de permanente auto-evaliação e desportivo e mesmo assim continuar com esta estratégia de endereçar estas iniciativas de abertura e de transparência de reforço da transparência ainda que é certo vai haver aqui um choque de acessos posso começar aqui o que eu lhe posso dizer é que de facto há agora uma maior há maior conhecimento das pessoas uma maior apetência não é uma abertura e um conhecimento até dos seus direitos mas é um facto que estruturas como o município de Lisboa que são enormes complexas não é tem um problema que é geral a toda a administração pública que é muitas vezes é comunicação passagem da informação por isso é que é tão importante e quando nós estamos a falar aqui destas matérias ou falamos da transparência ou prevenção da corrupção formar sensibilizar e isto é uma matéria que deve ser recorrente não é e estas ações que nós vamos ter agora relativamente ao acesso à informação e que estamos a ter internamente até nomeadamente em código de ética e em ética e integridade porque tudo isto começa exatamente aqui quando nós falamos no código de ética eu estava a falar que o código de ética é o princípio do caminho é no fundo o guia orientador do trabalho de qualquer funcionário do município neste caso do município de Lisboa eu não vejo nenhuma destas matérias a terem sucesso se não houver aqui um empenho de todos e com um reforço muito grande naquilo que é a comunicação aquilo que é a formação e aquilo que é a sensibilização muitas destas questões levantam-se essencialmente pela cultura das organizações e eu costumo dizer isto também é uma frase já conhecida de um auto conhecido que as culturas comem estratégias ao pequeno almoço e é um facto portanto depende muito qual é a cultura da organização se é uma cultura de facto de abrangência de colaboração de participação de passagem de conhecimento até porque a informação só se torna conhecimento quando é partilhada e a mensagem passa e quando passa nós conseguimos ter a garantia de quem está do outro lado sabe o que é que deve fazer e como é que deve fazer ou então de viver o oposto que é viver fechado na sua quinta sem esta possibilidade de abertura e sempre com receio não é isso que se pretende e quando nós falamos aqui de dados abertos falamos também de possibilidade de informação aberta exatamente todos terem a noção não só do próprio funcionário daquilo que está a fazer está a fazer bem feito mas também de quem está do outro lado saber quais são os seus direitos e o que é que pode fazer para ter depois o objetivo que pretende não sei se Leonor agora quer acrescentar aqui é um facto que há sempre esse reverso não é nós podemos abrimos ou implementamos uma nova estrutura e as pessoas vão usá-la muitas vezes usam mas não da forma que nós previmos e é outro aspecto que é a própria aprendizagem de cada um de nós e tem que se aprender portanto a cultura organizacional é isso é um conjunto de pessoas que tem que caminhar para o mesmo sentido nós sentimos isso por exemplo a própria utilização do canal de denúncias que é uma ferramenta perfeitamente descrita do ponto de vista legislativo como é que está a utilização do canal de denúncias tem sido usado tem sido usado é outra ferramenta outra obrigatoriedade o canal de denúncias é sempre um motivo de grande curiosidade interno e externamente não é? é como nós não, não também não lhe iria dar nada se estivesse restrito e confidencial mas faz sentido dizer que está a funcionar desde dezembro de 2022 é um canal que funciona com uma plataforma externa com todas as garantias em termos de que a legislação obriga de confidencialidade e de tratamento de toda a informação nós temos obrigatoriamente um canal externo um canal interno que está a funcionar tem um o seu processo e o seu procedimento perfeitamente transparente está no portal da transparência e da câmara portanto temos dado formação também relativamente ao canal agora sabemos que suscita muita curiosidade nomeadamente até depois nos resultados obtidos relativamente ao mesmo o canal de denúncias é uma excelente ferramenta tem para mim que deverá ser sempre considerado um último reduto no fundo devemos ter mecanismos de controle que não sejam ou que não levem à utilização do canal de denúncias mas quando isso não acontece é de facto uma forma também de nós corrigirmos e termos a noção do que é que está menos bem mas não deixa de ser curioso e isto são dados conhecidos em termos europeus que um canal de denúncias que tem está muito parametrizado e que tem um objetivo muito virado para a prevenção da fraude e da corrupção é muito utilizado hoje em dia por denúncias a nível comportamental pronto não deixa de ser também muito interessante mas é um canal que está a funcionar e pronto e que temos que respeitar com os tempos que o mesmo obriga portanto é uma ferramenta de facto essencial e que tem o seu processo próprio e o prestimento mas que está a decorrer normalmente com as dúvidas todas inerentes aos canais de denúncias hoje em dia só acrescentando relativamente essa aprendizagem que nós coletivamente temos de fazer por exemplo a questão da prestação de contas que não é a prestação de contas financeiras não são os resultados financeiros tem de ser percebido como algo que é um direito de quem está do outro lado digamos assim mas é uma obrigação de todos nós isso é por um lado temos de fazer este trabalho que é o que nós estamos a tentar fazer e nós somos uma unidade transversal portanto somos um departamento transversal o que também nos agiliza o contacto com todas as outras unidades orgânicas mas temos temos de fazer este trabalho de dizer temos que prestar contas do nosso desempenho portanto não é o relatório o fim do ano isso não acrescenta muito para o cidadão isso é um trabalho que nós estamos a fazer de sensibilização depois complementarmente é a qualidade da informação dos dados e por vezes aquilo que nós verificamos já é que a informação existe mas num outro patamar quando nós solicitamos e quando os colegas dizem nós temos às vezes há um segundo pensamento mas isto cá não está muito bem ainda não estamos confortáveis portanto isso é um caminho que nós temos de fazer de que a informação seja mais sim sim muito importante que essas próprias métricas e essas próprias metas as metas objetivas para que sejam conhecidas até como sendo produtoras e motivadoras para que sejam alcançadas esta ferramenta que nós temos complementar a tudo isto que a Cecília falou é o portal da transparência que será o espaço para prestação de contas portanto informação obrigatória não é? Tal de transparência ativa com que nós temos de dar essa informação mas também é algo onde nós temos que dar a informação mais facilmente percebida pelo cidadão e essa outra área que nós estamos a desenvolver porque é a produção de dashboards portanto onde a informação pode ser facilmente pesquisada por exemplo parte das subvenções que é sempre um tema muito importante onde é que o dinheiro vai para apoios nós já temos os dados aliás é obrigatório publicar e estão lá os PDF a diferença é esses PDF poderem ser escrutinados complementarmente essa informação deverá estar disponível num outro portal que nós temos dados abertos para que possa ser trabalhada por outros de outra maneira portanto este é o caminho nós sim sim e nós nós contamos tem acompanhado tem acompanhado e nós contamos efetivamente também com a academia aliás um dos índices que nós estamos à espera que surge é o índice de transparência ministrica o ITM já devia estar este ano a ser atualizado temos aqui um atraso também nós mas uma das coisas características do ITM quando foi lançado e iniciado é obviamente um dos indicadores de avaliação dos municípios do ITM agora para quem não sabe é o índice de transparência municipal é um índice que foi desenvolvido pela academia para avaliar a qualidade da transparência dos municípios o ITM tem um tema que está neste momento a ficar desatualizado porque a realidade quando ele foi criado e as métricas quando foram criadas já hoje estão ultrapassadas porque por exemplo ter as contas na internet quando ele foi criado era um nice web agora é um f2 web que não tem devia ser voltado por exemplo e portanto tudo isto é dinâmico não somos diferenciados por nem cumprir a lei a lei é para cumprir por todos aqueles que têm outros mecanismos vão acima da lei e que têm essas faculdades de dar melhor informação a informação mais rica é que tem que ser positivamente majorados e o BITL tem que ser vai ser repensado para ter estes fatores de valorizar aquilo que é diferenciador pela positiva e naturalmente tratar de falar não igual porque é obrigatório portanto tem que ter as contas na internet ponto do relatório contas tem que lá estar agora está escrito mas transformada e tem que ser mal explicado é outra coisa por isso também concreto a ações municipais não sei mais mais essa nota lá está é um desafio estar permanente em exigência e vai ser expansão acho que você diz o que é e acho que aqui também eu queria dizer que é sempre a questão é o foco tem que estar na pessoa no cidadão e não naquilo que nós achamos que é o nosso desempenho muda tudo se nós pensarmos no outro que está a aceder à informação ainda nós temos que fazer diferente se calhar daquilo que fazemos habitualmente Sérgio quais são os principais desafios que o exercício dos objetivos da LADA não sei se a LADA nos termos é que não está suficiente ou se ainda tem um departamento de pessoas que fazem internacionais que tem algumas pontos de evolução mas quais são os principais desafios que eu considero relevantes para uma boa execução e implementação dos objetivos que estão inerentes à criação desta lei e dos objetivos políticos para terá um pouco de prática Eu estava aqui Eu estava aqui a ouvir estas intervenções a propósito da experiência concreta do município de Lisboa e estava aqui a pensar exatamente nisso quer dizer nós fizemos como eu disse há pouco nestes últimos meses uma avaliação sobre a implementação da lei para perceber como é que ela tem sido implementada no país e há aqui alguns elementos e algumas conclusões que eu acho que podem ser relevantes para a avaliação e para a análise e para a discussão que estamos aqui a ter e portanto trazer também esses elementos aqui para a nossa reflexão Esta questão que a doutora Cecília trouxe da cultura parece-me muito importante parece-me de facto muito muito relevante e uma das conclusões é que apesar de nós termos a LADA em Portugal há 30 anos ainda não conseguimos construir uma verdadeira cultura de transparência nas nossas organizações a LADA diz desde 1993 que quando alguém solicita o acesso a um documento não tem que explicar porque é que quer o acesso a aquele documento o acesso é livre até é um direito enfim livre mas a verdade é que sempre que alguém vem junto da administração pública e requer o acesso a um determinado documento é a primeira pergunta que se faz é mas porquê quer o documento quer o documento para quê está aqui uma reação cultural de resistência claro que tem o que eu estou a dizer é que ainda o que eu estou a dizer é que ainda não foi possível ainda não foi possível alterar esta cultura e como disse a doutora Cecília muito bem este elemento é um elemento fundamental porque senão a estratégia é completamente engolida e portanto eu penso que este elemento e esta aposta que o município tem feito para poder construir ou ajudar a construir uma cultura em que este elemento e este valor sejam um valor central parece-me uma estratégia correta e parece-me de facto um objetivo correto bom e eu queria acrescentar duas coisas primeiro uma das razões pelas quais me parece e nos parece que esta cultura de transparência não foi criada é porque nós temos em Portugal no outro dia tivemos uma reunião com a de Gaia temos cerca de 9 mil entidades públicas em Portugal no final de 2023 havia 263 RAI em Portugal portanto dá para ver a distância é que estamos do compreender mesmo que as 9 mil entidades não estejam todas obrigadas há eu diria que há três justificações para isto não é uma primeira justificação é porque há muitos serviços que ainda desconhecem a obrigatoriedade de designação do RAI já lá vou já lá vou essa é a terceira razão essa é a terceira razão a primeira é porque de facto há muitos serviços que ainda não conhecem e nós sentimos o porquê sempre que nós temos processos com entidades da administração pública e não tem RAI nós informamos que tem que designar o RAI e em muitas situações o RAI é designado na sequência da nossa comunicação era mesmo desconhecimento em segundo lugar porque ainda há alguma confusão entre o papel do RAI e o papel do encarregado de proteção de dados há serviços que dizem bom mas eu tenho um encarregado de proteção de dados que trata da informação porque é que eu tenho que tratar também porque é que eu tenho que designar também um RAI há aqui alguma confusão e alguma dúvida relativamente a esta matéria a terceira razão foi aquela que acabou a dizer que é ao contrário do que acontece com a designação do encarregado de proteção de dados a lei não prevê nenhuma sanção quanto ao incumprimento desta obrigatoriedade de designação do RAI e esta é uma razão que naturalmente também é muito importante uma das conclusões deste Miser do relatório que fizemos de avaliação da LADA e uma das propostas que se faz ou uma das recomendações que o relatório faz é que a designação do RAI passa a ser associada também a uma sanção ou melhor a não designação do RAI possa levar a aplicação de uma sanção à semelhança do que acontece com o encarregado de proteção de dados essa é outra questão que nós verificamos no relatório além da possibilidade de aplicação de uma sanção às entidades que não designam o RAI uma outra recomendação deste estudo é que o estatuto do RAI não está desenhado na própria lei portanto a lei não define o estatuto do RAI diz qual é a sua missão diz quais são as entidades que o devem designar mas depois não define este estatuto ao contrário do que acontece com o encarregado de proteção de dados que tem um estatuto perfeitamente definido e portanto esse elemento parece-me um elemento absolutamente chave na próxima revisão da LADA não só a previsão de uma sanção para as entidades que de facto não cumpram este dever mas também o desenho e o aprofundamento daquilo que é o estatuto do RAI deixe-me só acrescentar uma última nota rapidamente e é um contributo também para o município de Lisboa que é a LADA desde 1993 que foi criada os dois objetivos da LADA são a transparência passiva o acesso aos documentos a pedidos particulares e a transparência ativa ou seja a divulgação ativa de informação desde 1993 que o modelo que temos é um modelo claramente centrado na transparência passiva e isto não mudou apesar de todas as alterações que existem na lei nós continuamos a ter na lei e na prática um modelo de transparência claramente assente na transparência passiva ora a principal conclusão deste estudo é que este modelo está completamente ultrapassado e é ineficiente não é? se nós pensarmos por exemplo no município de Lisboa aqui a doutora o Linoro Gaspar Pinto no outro dia disse-me se ela quiser partilhar se nós olhamos para o número de pedidos de acesso que chegam ao município e todo o trabalho que dá fazer a instrução desses pedidos de acesso para haver uma resposta aos pedidos de acesso é uma loucura absoluta ora se nós tivermos uma aposta muito mais forte na divulgação ativa e colocámos os documentos disponíveis é a própria Lada que diz se eu tiver um pedido e o documento estiver disponível no site da entidade basta me remeter ganham todos a expressão é exatamente essa ganham todos eu queria passar para os pais que participarem peço desculpa Ana Gomes peço desculpa eu queria dar a oportunidade na vamos para o outro se ouvir novamente eu não 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 tem som os outros oi-se mas o Jorge não oi-se agora estão a ouvir agora estou a ouvir este microfone deve estar sem pulhas eu queria então passo-lhe a palavra a frente ok desculpa precisaram me ligar isto é sincero queria passar-lhe a palavra então com certeza é uma pergunta para fazer é muito interessante muito obrigada eu queria queria perguntar há bocadinho eu vi as duas senhoras da doutora Cecília e a doutora Leonor da Câmara falarem sobre também um canal de denúncia interno e se isso quer dizer que de alguma maneira também aplicaram na Câmara ou aplicam a diretiva dos whistleblowers portanto dos anunciantes interno gostava também de saber há um caso que obviamente passou já há muito tempo e com outra direcção da Câmara mas que que me leva também a fazer esta pergunta não é sobre o caso especificamente ou me referir àquele caso da denúncia de ativistas a várias embaixadas além dos russos mas não só eu também fui uma dessas ativistas e até de certa altura tive a Câmara a perguntar-me se se me importava que o caso fosse transferido para para as autoridades judiciárias não sei se fui ou não porque nunca mais tive é que nenhum de qualquer maneira desse caso tem que se retirar de relações e eu pergunto se neste momento que temos a Rússia especificamente sobre sanções da União Europeia e internacionais se a Câmara foi chamada a contribuir para identificar ativos de oligarcas russos russos que estejam investidos no nosso país e concretamente no setor imobiliário e sabemos que obviamente Lisboa é um dos focos possíveis de interesse para esse tipo de atividades que tem obviamente implicações para a corrupção para além de outros aspectos naturalmente depois em relação à a cada eu gostava de pedir se o setor poderia elaborar um pouco mais das relações e se há alguma articulação da cada com a Comissão Nacional de Proteção de Dados porque é óbvio que há utilizações perversas do Regulamento Geral de Proteção de Dados hoje no nosso país se calhar não só no nosso país mas no nosso há porque obviamente frequentemente é utilizado o Regulamento Geral de Proteção de Dados para exatamente impedir essa experiência e eu eu tive também uma experiência muito e muito escorcedora que foi há uns anos atrás se põe em 2014 quando pedi ao Governo e não foi nessa altura facultado os dados determinados dados nem sequer eram dados pessoais eram nacionalidades e e enfim e nomes de responsáveis por ou beneficiários de vestes de golo a cada a quem me dirigia deu as questões deu um parecer no sentido desses elementos me serem preocupados eu nessa altura era até deputada ao Parlamento Europeu e estávamos a deputada desse Parlamento Europeu e depois perversamente o Ministro Responsável que era o Ministro da Administração Interna voltou-se para a Comissão Nacional de Proteção de Dados e obteve um parecer porém no fundo a eliminar o efeito da posição da cada que era no sentido de me facultar esses dados e até hoje não tive acesso não tive eu nem nem teve ninguém designadamente também não teve a transparência internacional Portugal várias vezes enfim questionou as entidades públicas sobre essa questão dos beneficiários dos vestes de golo ou outras questões por isso daí a minha pergunta há alguma reflexão e há alguma articulação com a Comissão Nacional de Proteção de Dados muito obrigada Muito obrigada pela questão este é o microfone que funciona agora esse funciona estava bom está a ouvir não é relativamente à questão e esta questão que colocou dos oligarcas que eu tenha conhecimento e que tenha sido pedido enquanto vigência deste departamento que é recente não passou nenhum pedido por nós que eu tenha conhecimento pode ter sido diretamente pelo gabinete senhor presidente ou por outra unidade pelo departamento que eu tenha conhecimento não agradecer a questão que coloco é de facto uma questão eu acho que é uma questão muito importante é de facto uma questão muito relevante que historicamente das áreas de conflito normativo mais difíceis da lei de acesso aos documentos administrativos eu diria desde o início é precisamente esta questão dos dados pessoais e o acesso a documentos em posse da administração pública que tenham dados pessoais eu queria dizer que há aqui um histórico e neste histórico eu diria que a história começou mal de facto e porquê porque do ponto de vista legal nós tínhamos dois diplomas legais enfim a proteção de dados não existe ao contrário do que muita gente pensa não existe apenas desde que entrou em vigor o RGPD já existia a legislação de proteção de dados anteriormente e portanto havia claramente um conflito normativo e havia duas leis que diziam coisas diferentes relativamente ao acesso a informação com dados pessoais havia um conflito e este conflito de facto gerava uma situação de relação difícil entre as duas comissões bom e houve momentos e posso dizê-lo aqui eu estava na Cada na altura também lembro-me perfeitamente disto sobretudo com o acesso a dados de saúde havia houve momentos em que os serviços da administração pública decidiam previamente qual era a entidade a quem iam pedir o parecer de acordo com o resultado que queriam obter porque já sabiam que por parte de uma entidade havia a aplicação de uma lei e uma determinada interpretação por parte de outra entidade havia ao mesmo caso a aplicação de uma lei diferente com uma conclusão completamente diferente e esta situação gerava efetivamente uma relação eu diria tensa entre as duas comissões embora curiosamente ambas tenham funcionado sempre no mesmo edifício portanto ambas foram sempre vizinhas e do ponto de vista pessoal as relações naturalmente são tranquilas mas havia de facto aqui uma situação que virava uma tensão forte entre as duas entre as duas entidades o que eu quero dizer é que esta situação mudou de facto com a terceira olada nós temos uma primeira olada de 93 tivemos uma segunda olada em 2007 e em 2016 quando entrou em vigor a terceira olada e depois também com o RGPD e o diploma que faz a aplicação do RGPD para Portugal a situação ficou claramente eu não diria totalmente resolvida mas com um caminho que permite construir uma relação completamente diferente e que haja de facto uma resposta completamente diferente neste momento é a lei que diz claramente de uma forma inequívoca e portanto neste momento não há desculpa diz de uma forma inequívoca que sempre que esteja em causa o acesso a documentos que contenham dados pessoais e esses documentos estejam em posse da administração pública a entidade com competência para apreciar e responder a esta questão é a comissão de acesso aos documentos administrativos portanto não há dúvida agora neste momento já não há dúvida se é a CNPD ou se é cada porque é a lei que para evitar exatamente estes conflitos que determina expressamente que a entidade com responsabilidade para se pronunciar é a CADA e é isto que tem acontecido posso-vos dizer que nos últimos tempos eu voltei à CADA nos últimos dois anos nos últimos dois anos houve pedidos de parecer dirigidos à CNPD que a CNPD reencaminhou para a CADA exatamente porque esta é uma matéria que é da competência da CADA neste momento bom dizer que a situação da relação entre a CADA e a CNPD está diferente a questão do conflito normativo está efetivamente diferente eu diria para terminar que apesar desta situação ter sido ultrapassada neste momento e esta é também uma das conclusões do relatório de avaliação neste momento a solução normativa na LADA para o acesso aos documentos nominativos ou seja aos documentos que contenham dados pessoais precisa de ser efetivamente afinada e melhorada a solução normativa suscita tem suscitado muitas dúvidas de interpretação por parte dos serviços portanto neste momento eu diria que o problema já não é a eventual tensão entre a CADA e a CNPD ou a legislação de proteção de dados e a LADA eu diria que o problema neste momento se transpôs para a própria LADA e tem que ver com a redação do artigo que define o acesso aos documentos nominativos e com muitas dúvidas que ele suscita por parte dos serviços embora a CADA tenha vindo a estabilizar uma doutrina nesta matéria e tem uma doutrina já bastante extensa nesta matéria e eu diria que apesar disso seria muito útil e muito importante que este artigo da LADA que é o artigo 6º pudesse ser revisto para que ficasse mais claro como é que se faz o acesso quem é que pode aceder sobretudo quando o que está em causa é o acesso por terceiros não é próprio não suscita dúvidas mas quando um terceiro solicita o acesso a um documento que contém dados pessoais em que circunstâncias é que pode aceder esses mesmos dados pessoais porque é que isto é muito, muito, muito importante que eu diria que se calhar 90% dos documentos em posse da administração pública contém dados pessoais e portanto se nós não resolvemos esta questão vamos ter efetivamente um problema do ponto de vista da transparência e do ponto de vista do acesso à informação e aqui não sinto que haja uma resistência sinto que há mesmo dúvidas legítimas por parte dos serviços embora naturalmente em algumas situações pontuais possa haver até a possibilidade de utilizar este argumento como desculpa para não facultar o acesso aos documentos isto pode também acontecer aqui é a mensagem para a conheção de transparência da República nos laço parlamentar não pergunto se há mais se há mais pessoas que querem participar posso só perguntar outra vez a questão em relação à Câmara a questão dos denunciantes internos está previsto se já houve caso enfim para além da aplicação genérica da diretiva se por acaso a Câmara adotou medidas específicas para dar confiança às pessoas mas no caso dos denunciantes da própria Câmara denunciantes internos sim sim está previsto e está completamente disponível no portal da transparência todo o processo já houve consequências da utilização do canal de municípios já 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 decisões tomadas tomadas exatamente sim 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 já ouvi e os resultados também estão no portal número de denúncias quantos processos instaurados e quantos tiveram resultado está bem está lá é só consultar obrigada mais pessoas que querem participar vou ver ali mais uma mão não está tudo muito envergonhado apesar de termos uma audiência está escondendo vamos muito transparentes isso é muito bom sinal então vamos continuando com certeza que haverá vamos continuando a nossa conversa ainda estamos dentro do tempo e se entretanto alguém quiser fazer questões iremos dar essa oportunidade aliás pelo número de pessoas que temos nossa que bem que é um tema que está com elevada expectativa sobre estas práticas que estão a desenvolver no Câmara Municipal de Lisboa como é que estão a interagir também no sentido de elas poderem ser transpostas não só para as freguesias da cidade de Lisboa mas eventualmente a não colaboração com a rede de municípios da área metropolitana no sentido de criar aqui um contágio positivo sobre práticas que estejam a adotar e efetam o mundo também criar sinergias no desenvolvimento de algumas plataformas acima de tudo nós quando formos lançar o índice de transparência municipal vamos querer ter acesso a dados e se só tivermos a Câmara Municipal de Lisboa de Lisboa a partilha construir aqui pontes e não muros estas matérias que nós estamos aqui a falar são transversais são do interesse de todos portanto muitas vezes nem vale a pena nós andarmos aqui a partir pedra quando há muitas vezes soluções que até houve já outros municípios que já trabalharam ou outras entidades públicas que já 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 estão mais avançados ou vice-versa nós temos trabalhado muito nesta ótica de partilha de conhecimento e criámos até recentemente exatamente porque sentimos dos vários contactos esta necessidade criámos a título informal a primeira rede intermunicipal para a transparência já com um grupo de municípios e entidades empresas municipais que nos têm acompanhado já nos eventos e nas sessões que temos tido de trabalho e de informação sobre estas matérias e de facto notou-se a necessidade de poder partilhar de poder também pensar como é que nós podemos trabalhar em conjunto estas matérias da transparência da prevenção da corrupção do acesso que são comuns e pronto esta é uma das primeiras iniciativas estamos agora a lançar dentro da rede os canais temáticos para podermos também desenvolver com os colegas estas matérias e nomeadamente esta parte também muito de formação parte formativa com também com colegas com mais conhecimentos entre manadas matérias e até na resolução de algumas questões portanto mesmo neste sentido desenvolver mais e melhor e em colaboração também não consigo ver este trabalho de prevenção e transparência se não for colaborativo no fundo é uma missão global temos todos exatamente os mesmos constrangimentos os mesmos problemas e queremos todos chegar ao mesmo objetivo não sei se entretanto a Leonor quer se rejeitar aqui mais outra vertente desta necessidade de partilha com substância exatamente fizemos uma candidatura ao Open Government Partnership portanto até aí Portugal foi a nossa parceira porque é necessário ter um parceiro da sociedade civil para nos ajudar a crescer e a prestar um melhor serviço focado nas pessoas e no fundo é isso na nossa candidatura daquilo que nós também dissemos que poderíamos dar temos que dar na perspectiva de dar e receber é esta nossa experiência a partilha com os outros municípios mas sobretudo queremos aprender com outros municípios outras organizações portanto essa é a fase que nós estamos a entrar agora vai ser bastante desafiante portanto vamos ter de fazer um plano de ação em cocriação portanto onde já sabemos que um dos vetores fundamentais da transparência é a participação envolvimento dos municípios esse vai ser o nosso desafio melhorar a estratégia digamos que pondo uma camada melhor de maior proximidade vamos ainda descobrir com os nossos parceiros e com outros que venhamos a agregar a este projeto outras formas de alavancar esta estratégia portanto nós somos uma equipa pequena portanto todas estas frentes não são fáceis de gerir mas acho que também nos ajudam a avançar mais depressa são desafios que nós vamos correndo portanto é aprendizagem sobretudo é que nós queremos e partilha são muito esfeitos eu só acrescentaria há pouco não concretizei concretizaria muito aquele compromisso de que falei que temos no âmbito internacional da administração aberta onde está a transparência internacional onde está a cada também este compromisso é um compromisso que envolve a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a ANAF também e portanto e que passa por assegurar a realização de uma sessão de trabalho para discutir estas matérias por cada sim não é portanto descentralizada e portanto teremos um conjunto de sessões espalhadas por todo o território é a primeira vez em 30 anos de LADA que se faz uma eu diria uma campanha com esta extensão do ponto de vista da promoção da divulgação do regime de acesso simultaneamente pretende-se também construir no âmbito do projeto um manual sobre o acesso à informação autárquica e portanto com o objetivo de quem não puder participar nestas sessões poder ter um documento acessível que tenha não só enfim de alguma forma a explicação do que é que a lei prevê e quais são as preocupações a ter do ponto de vista de cumprimento da lei mas sobretudo tem um tendo de ter uma síntese das posições que acaba tem vindo a assumir sobre determinadas matérias e isto é extremamente importante uma coisa é a lei outra coisa é a aplicação da lei e a LADA vai ao longo de anos produzindo uma doutrina e um pensamento relativamente à aplicação da lei que muitas vezes não é conhecida por exemplo quando nós num município temos um pedido de acesso às provas psicológicas no âmbito de um concurso de pessoal esta é uma matéria difícil é uma matéria sensível difícil e a CADA já tem doutrina relativamente a esta matéria portanto aquilo que se pretende é pegar na doutrina da CADA arrumá-la neste manual de maneira que sempre que existir uma dúvida quem tiver dúvidas possa imediatamente aceder àquela que é a interpretação e a posição da CADA relativamente àquela matéria específica para além disso pretende-se também assegurar todos os anos a realização de ações de formação mais longas para quem trabalhando diretamente nestas matérias precise naturalmente aprofundar os seus conhecimentos e aqui vamos trabalhar em parceria quer com o INA quer com a BADA Associação Portuguesa de Bibliotecários Arquivistas e Documentalistas para garantir todos os anos uma oferta formativa significativa neste âmbito além disto temos vindo também realizar um conjunto alargado de conferências de encontros de debates acontece-se muito um determinado município precisar de fazer uma sessão de trabalho com os seus técnicos e dirigentes para discutir esta problemática e esta temática muitas vezes convida a CADA com esse objetivo e nós naturalmente estamos disponíveis e estaremos sempre disponíveis para fazer esta deslocação e naturalmente contribuir para a divulgação e o esclarecimento sobre a lei e a aplicação da lei e o regime de acesso e portanto esta é uma dimensão na qual nós estamos de facto a apostar muito nestes próximos anos e eu penso nos próximos 3, 4 anos vai haver aqui de facto uma alteração significativa no que diz respeito à área autárquica precisamente com estas medidas e este compromisso que foi assumido no âmbito da Rede Nacional da Administração Aberta Bom, laborista nós não somos ano passado ano passado não há já tempo passa nas últimas eleições autárquicas uma iniciativa foi a iniciativa da autárquica pelo bom governo em que lançávamos um caderno de conjuntos de 12 grandes objetivos que nos proponemos a que os autárquicos subscrevessem se fossem eleitos houve 128 autárquicos que subscreveram candidatos mas só uns é que se tornaram presidentes de câmara portanto e concentrados muito quase todos no distrito de Coimbra e depois com 4 ou 5 exceções portanto o que na altura se achou entendemos aquilo duas razões se calhar nossa mensagem não chegou a toda a gente primeira razão mas também alguma dificuldade e algum receio dos autárquicos em assumirem certos compromissos porque aquilo deles tinham que assinar uma carta de compromisso em que impor aquelas 12 medidas naturalmente a governação aberta era uma das que lá estava chapada eu é importante perceber que isto tem que deixar de ser receio em assumir esse compromisso para acessar um processo normal e natural porque enquanto fora há uns que diziam que concordavam mas não subscreviam curiosamente o presidente da câmara diz bom não subscreveu eu fico em idade que subscreveram mas não foram eleitos mas com certeza que ele depois que ele depois teve em consideração porque pela iniciativa está a tomar agora vamos desejar é que elas corram bem pergunto se há alguém mais que querem intervir uma pergunta se conhecem a ferramenta aráclima não sei se estou a ler bem e se eventualmente devia ser utilizada nos vores de trabalho e de que forma visto é uma ferramenta gratuita disponibilizada da plena europeia bastante útil numa análise de dados e da sua filtragem fica a saber eu como conheci esta aplicação serve para análise de dados é muito utilizada é uma ferramenta muito utilizada em controle interno nomeadamente é uma das ferramentas também utilizadas no PRR e é de facto uma ferramenta gratuita e que nós estamos também a pensar implementar dentro do conjunto de ferramentas de controle interno que temos agora estamos a desenvolver e a ver quais é que serão necessários e as melhores para adaptar porque realmente o reforço do controle interno é a base também de todas estas matérias que nós estamos aqui a falar e volto a dizer da prevenção controle interno prevenção gestão de risco eu estava a ouvi-lo falar permitam-me só aqui um apontamento de facto nós trabalhamos a prevenção trabalhamos mecanismos trabalhamos formação mas a regra muitas vezes é necessária a regra vem muitas vezes como indutor de determinado comportamento quer concordemos ou não mas é um facto infelizmente que ela tem que surgir para levar a que haja algum tipo de comportamento por exemplo este surgimento agora do programa de cumprimento normativo e um código de ética o código de ética devia ser um documento uma ferramenta que todas as instituições deviam ter não devia ser agora uma obrigatoriedade legal e quando falamos em ética e integridade de forma que nem sempre a lei ou a regra são negativas se servirem para nos induzirem e levar a determinados comportamentos é positivo mesmo que nesta fase nós ainda não consigamos ver qual é a vantagem dessa regra possivelmente só vamos ver daqui a uns tempos mas pode ter esta vertente positiva depois também para falar e só para concluir relativamente aos instrumentos de controle interno temos a Aracna há agora já uma série de ferramentas de inteligência artificial que nos permitem inclusivamente fazer análise até de fornecedores tudo isto é muito positivo tudo isto nos ajuda havendo capacidade também para a ter são ferramentas vamos utilizando vamos também partilhando e tendo conhecimento de outras mas é de facto muito importante pensar sempre nesta questão da formação e da sensibilização e do conhecimento porque também temos que conhecer que ferramentas é que existem o que é que nós temos no mercado o que é que outros colegas estão a utilizar portanto esta partilha e o facto da colega estar ali a colocar Aracna também se calhar vai possibilitar que outros agora passem a conhecer esta ferramenta portanto divulgar e ver estas ações de sensibilização como esta que nós estamos aqui hoje é o início do caminho portanto o desconhecimento ainda é muito grande por diversas razões mas é falando é debatendo é todos os dias partindo um bocadinho pedra vamos deixando a sementinha e vamos melhorando todos estes processos mais umas questões estamos próximos do fim com certeza meu nome é meu nome é Cláudio Santos eu sou funcionário público no Brasil e trabalho na controladoria geral da União sou auditor da CGU no Brasil e atualmente faço doutoramento na Universidade de Lisboa e eu vivo mergulhado em pedidos de acesso a informação na minha vida eu sempre olho todo dia eu estou olhando pedidos de acesso a informação diariamente eu leio alguns há dez dias eu participei de uma conferência em Bruxelas que é a Global Conference on Transparency Research encontrei muitos pesquisadores dos Estados Unidos da Itália da Inglaterra do Brasil e lá nós conhecemos muito sobre acesso a informação então eu estou descobrindo que a porta aberta do acesso a informação ela está gerando alguns problemas aí eu pergunto aos senhores se já estão alertados para esse tipo de problema por exemplo tem uma pesquisadora norte-americana que se chama Margaret Kova e ela escreveu um livro chamado Saving Freedom of Information Act alertando para que se salva a lei de acesso a informação nos Estados Unidos e eu alerta que ela faz por exemplo 50% dos pedidos de acesso a informação feitos nos Estados Unidos são feitos por imigrantes e solicitando documentos relacionados aos seus processos que são documentos que podem ser resolvidos ao nível do balcão do órgão e não através de um pedido de acesso a informação e no Brasil eu tenho percebido também já tenho feito alguns artigos utilizando dados da Prefeitura de São Paulo e até do Brasil também lá eu apresentei um artigo inclusive utilizando inteligência artificial uma LLM e também eu tenho percebido que no Brasil tem muito pedido individual que não tem um interesse coletivo que não tem um direcionamento para uma prática de uma contribuição com a contabilidade pública por exemplo então eu pergunto se já chegaram a uma percepção nesse sentido aqui em Portugal também e eu tenho uma segunda pergunta se a Câmara de Lisboa ela usa algum órgão do Brasil ou de outro país como um benchmarking por exemplo observando o que tem feito nesses outros países para aprimorar por exemplo muito obrigado Obrigada pela intervenção e espero que a experiência com os seus pedidos de acesso não sejam traumatizantes mas efetivamente eu sou doutor Sérgio falará sobre a questão mais genérica para nós é um digamos é uma área prioritária até porque é uma das peças essenciais da transparência é o acesso à informação não é nenhuma novidade para nenhum dos presentes e nós efetivamente estamos a fazer o caminho interno primeiro diagnóstico o que é que se passa porque muitas vezes isso não é segredo nenhum nós saberíamos do que se passa quando a Cada comunica com a instituição e aí sabe-se que houve um contacto com a Cada só isso já demonstra que a organização tem que ter um foco comum de resposta e de defesa deste direito de acesso portanto o que nós estamos a fazer estamos a perceber o que é que se passa portanto nós somos uma organização muito grande verticalizada com autonomias nas nossas direções municipais portanto já fizemos um diagnóstico percebemos quais são as principais questões uma delas é efetivamente o que o doutor Sérgio referiu que é a falta de sensibilização para a temática não é o acesso em si é perceber um pouco que é um direito que está a ser exercito e que tem este contexto e que é realmente fundamental não é que ninguém não queira atender mas as dificuldades são muitas uma delas também foi referida que é esta ponderação entre a proteção dos dados e o acesso nós não temos a documentação administrativa preparada para dar consulta num futuro que já está em curso em algumas áreas nós já teremos documentos que nascem digitais e que até pode ser feito de forma automática o expurgo do dado pessoal mas não é a nossa realidade e o urbanismo são processos de muitos volumes que não podem ser desmembrados portanto há uma dificuldade física no atendimento do pedido mas só sabendo o que se passa é que nós conseguiríamos melhorar portanto o nosso e também há aqui uma perversidade é que muitas vezes as pessoas não têm a resposta das organizações e recorrem à alada mas isso o problema é mas o problema é também que funciona entre o Estado mas é as organizações perguntam resposta então faz-se o bypass de alada o ônus é da organização que não está a funcionar nem a cumprir aquilo que está na lei que são os prazos de resposta o que nós estamos a fazer é para além deste diagnóstico vamos fazer dentro do que nós temos os recursos são aqueles os sistemas são aqueles a falta de interoperabilidade é que é é fazer um digamos um modelo que nos permite um modelo da operação que nos permita responder melhor e sobretudo poder monitorizar nós não conseguiremos gerir nem melhorar se não soubermos o que se passa portanto esse é o nosso trabalho agora e esperamos efetivamente poder prestar contas sobre este assunto porque neste momento e honestamente nós não temos uma visão global da organização achamos e achamos que o princípio é que toda a gente sabe o que está a fazer e quando é um pedido responde mas não conseguimos responder globalmente se nos perguntarem quantos pedidos entraram nós não sabemos mas é esse o caminho que estamos a fazer mais uma pergunta não sei se é porque se sentem por vezes para não posso responder já esta esta questão muito interessante esta questão que o Cláudio que o Cláudio se nos traz é muito interessante eu fico a buscar o relatório já agora aproveitava para dar a informação de que este relatório de avaliação sobre a implementação e os e-fotes da Lava foi publicado há relativamente pouco tempo numa hora que se chama a administração aberta em Portugal que futuro e portanto tem não só a avaliação como também um conjunto de artigos de especialistas que refletem sobre esta matéria porque um dos aspectos que foi avaliado foi precisamente no que diz respeito ao impacto da lei foi-se procurar perceber se os cidadãos quando acedem à informação quando requerem acesso à informação o vazem por motivos pessoais de ordem pessoal porque tem um interesse pessoal ou pelo objetivo do escrutínio e quero dizer-vos que concluímos que em 66% dos casos em Portugal o que está em causa é um interesse direto e pessoal e portanto o escrutínio está associado a cerca de 30% dos pedidos de acesso portanto a questão não são nos Estados Unidos em Portugal também provavelmente será um pouco por todo o lado agora queria só acrescentar duas coisas primeiro esta questão tem que ver é evidente que quando alguém precisa de um documento para exercer outro direito ou através do advogado ou de alguém acaba por ter que exercer esse direito através do acesso à informação e mais cedo ou mais tarde direto ou indiretamente acaba por conhecer a lei e exercer o direito para permitirmos que haja um incremento dos pedidos relacionados com o escrutínio eu acho que há aqui dois elementos fundamentais um deles temos estado aqui a falar sobre o que é a divulgação portanto outra das conclusões da estuda é que a maior parte dos portugueses não conhece os direitos que têm na terra de acesso aos documentos portanto se queremos que haja mais pedidos associados ao escrutínio é fundamental garantir uma mais ampla divulgação do regime de acesso e depois há a questão da participação nós até podemos garantir que todos os cidadãos conheçam a lei mas se não tivermos uma cultura de participação cívica continuamos a ter naturalmente aqui um déficit do ponto de vista da participação e da utilização do direito com vista ao escrutínio agora há uma notícia boa que lhe queria dar e uma informação boa que lhe queria dar aquilo que concluímos no relatório e ouvimos muitos especialistas sobre esta matéria já falámos aqui do professor Luís de Souza etc uma das conclusões é que independentemente do objetivo que está associado ao requerimento de acesso todos os pedidos de acesso promovem a transparência e acabam por ter alguma influência na transformação do próprio serviço ou seja se existirem muitos pedidos de acesso se existirem queixas à cava se houver uma insistência por parte dos cidadãos aquilo que tem acontecido em muitos serviços é que são obrigados a criar de alguma forma uma política que vise pelo menos salvaguardar o outro ponto de toda a lei é um efeito coletor positivo e isto acontece mesmo nos casos em que o que está em causa é o acesso com um interesse particular porque é uma queixa à cava e muitas vezes reparem há um bocadinho de si muitas vezes é a queixa à cava que faz com que na reação da cava a entidade olhe para a lei e diga de facto não estamos aqui a cumprir a lei temos que tomar medidas no sentido de assegurar o cumprimento da própria lei portanto todos são fundamentais do ponto de vista da transparência mas a realidade que relatora é também a nossa realidade muito obrigada era só para não deixar passar a oportunidade de dar uma ou duas achegas nós temos falado muito desde o início desde que foi lançada a estratégia e desde a constituição do próprio departamento primeira nota é que ficamos muito felizes por ser um departamento e não ser apenas um projeto de evitar-se no tempo um departamento que dá mais solidez àquilo que é a política municipal nesta matéria de transparência de combate à corrupção acho que isso é positivo e deixar lá que seja neste marco para outras autarquias no país sobretudo aquelas que têm grandes contratos públicos e têm grandes orçamentos como é o município de Lisboa eu começava por aí porque sendo certo que é um departamento da Câmara Municipal de Lisboa a Câmara Municipal de Lisboa tem a sua estrutura de governança e empresas que não estão digamos assim sobre a alçada deste departamento das empresas de gestão municipal e na área de urbanismo em particular há muita área pública que não passa pelos serviços de contratação pública da Câmara Municipal e que passa por essas empresas municipais e portanto a primeira pergunta assim muito direta era como é que está pensada essa transferibilidade digamos assim de saber de conhecimento de boa prática da Câmara Municipal de Lisboa para depois todas as empresas que lhe estão associadas não falo apenas de urbanismo mas há outras de Minas Gerais há uma série delas que também têm as suas especificidades mas a transparência e a prevenção da corrupção são absolutamente nucleares portanto seria importante perceber como é que isso vai funcionar até no quadro desta nova iniciativa que é o GP Local estamos feliz pelo da Câmara de ter abrido a Open Government Partnership eu creio que precisamos de mais gente na Open Government Partnership a participar dos eventos da UGP posso dizer-vos que o ano passado as únicas pessoas que lá estavam os três de Portugal era eu o colega da ANA que fazia o ponto focal e depois também o presidente da ANA estive e não a convite pela UGP mas porque sou membro da Transparency International porque na altura estava a fazer um curso de liderança que é promovido pela UGP temos que ser mais e diferentes províncias esta é a primeira questão a segunda questão que eu acho talvez seja importante relembrar é que sempre que estamos no Open Government Week é que eu acho que tem que insistir necessariamente uma articulação entre a UGP Nacional e a Câmara Municipal de Lisboa ou seja a Rede Nacional da Administração Roberto que é a iniciativa que decorre da adesão do Governo de Portugal ao Open Government Partnership e depois a rede UGP Local que é aquela que vai começar a ser formada eu digo isto porque nós ao fim de três, quatro anos não é Sérgio já temos muita experiência naquilo que pode correr bem naquilo que pode correr mal e sobretudo gostaríamos que neste quadro do UGP Local que é de maior proximidade com os cidadãos o processo de cocriação que é genese e core nos planos nacionais da Administração Aberta e agora nos planos locais da Administração Aberta sejam concluídos à risca a Open Government Partnership tem uma série de materiais existem muitos especialistas que percebem de como é que isto se pode implementar eu graças a Deus aprendi também já alguma coisa e portanto aqui na TI não sou eu mas o Martim e a Maria temos alguma informação que podemos passar convosco mas sobretudo é perceber que a transparência já não é aquilo que existia quando lançámos o ITM em 2012 é apenas a transparência dos websites principais ou seja a publicação proactiva de informação hoje em dia a Administração Aberta significa cocriação significa que os cidadãos e neste caso os munícipes participem na criação de política pública e sobretudo na monitorização dessa política pública porque se não existe a Administração Aberta tem que ser um processo de mudança organizacional que pode perceber até como é que é produzida a informação que depois pode ser disponibilizada ou pelo RAI ou pelos portais da transparência é só para deixar este repto de resposta relativamente à primeira questão e agradecer enormemente ao contributo sobretudo nesta semana tão importante desde a UGP já advogávamos pela adesão de Portugal ao UGP e agora felizmente também da Câmara Municipal Lisboa Obrigada Carina muito obrigada a Câmara Municipal Lisboa e outra Câmara Valongo a nota que eu conheci pessoalmente e de facto quando conheci conheci o Presidente da Câmara de Valão à parte numa iniciativa de Orçamentos Participativos em Ponta Delgada e logo na altura fiquei muito impressionado com o trabalho que estão a vão fazer em 2015 ou 2016 ao nível da prestação de contas e achei uma história e aprendi muito com ele Isto só para responder quando falo aqui em Valongo que entrámos em grande entrámos logo dois municípios portugueses porque isto é importante e vem no seguimento aquilo que ele estava a falar e agradeço todas essas essas informações e essa mais-valia esse vosso conhecimento que é isto que nos ajuda a melhorar é isto que nos torna mais rico é assim que nós conseguimos avançar portanto tudo aquilo que possa vir para nos ajudar perfeito esse conhecimento para nós é uma mais-valia por isso também estamos aqui relativamente à questão das empresas municipais sim é de facto um dos nossos focos dos nossos trabalhos esta ligação esta ponte com as empresas municipais aqui o objetivo é o mesmo não é? sabemos que são entidades que têm a sua autonomia mas o objetivo é o mesmo portanto temos também já algumas coisas pensadas nomeadamente até a criação do Conselho Municipal de Finanças portanto uma série de atividades que vão permitir enriquecer e haver esta troca de conhecimento não é? e de maior até controle e acompanhamento mútuo relativamente a tudo aquilo que é que é feito não é? por estas entidades que no fundo são extensões também do município e que têm também esta componente de apoio ao município nas suas diversas facções acompanhamos muito e estamos a falar de grandes obras públicas há também essa referência e esse foco até nos planos depois da auditoria é por aí que também nós conseguimos acompanhar posteriormente a boa execução das mesmas portanto temos já algumas ferramentas preparadas montadas para trabalhar isto é tudo um sistema de controle interno tudo isto funcionando é como os móveis daquela entidade não é? não posso dizer o nome mas aquilo vem por muitas peças tudo desmontado de repente nós olhamos para aquilo e pensamos onde é que eu me vou meter eu não consigo montar isto depois vamos vendo vai uma pecinha mais uma pecinha e tudo no fim fica ali o móvel respeito pronto mas eles também vêm sempre a mais não é? mas a vossa direção emana emana regras e normas tem que ser adotadas pelas empresas municipais mas sim as empresas municipais têm a sua autonomia o acionista é único mas o interesse obviamente sim por isso também trabalhamos aqui é verdade é verdade e daí haver claro e daí haver controle haver auditorias e no caso das obras e das empreitadas elas são são consistentes e recorrentes mas isto é que deve ser feito numa numa ótica de mais-valia não de obrigatoriedade é preciso que o outro lado entenda a vantagem para poder também estar alinhado connosco neste 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 caminho tem que trabalhar sempre o outro lado no sentido em que espera isto de facto é importante eu fazer desta forma eu penso que também é este o trabalho que nós estamos aqui a fazer que é de trazer o outro para este lado tendo em atenção que aquilo que está a fazer que se está a fazer é para o seu bem portanto daí a formação e a responsabilidade social não está somos entidades públicas somos funcionários públicos é isto trabalhamos para a causa pública e não nos podemos esquecer deste pormenor só relativamente ali ao colega da procuradoria e da curadoria do Brasil é tenho muito gosto nos anos de auditoria nós temos partilhado muito em várias apresentações e de dos trabalhos dos colegas auditores no Brasil e costumamos muito em Ben's Marking visitar os vossos portais têm muitas matérias e algumas coisas muito interessantes já desenvolvidas portanto é muito importante nós termos esta esta vertente de Ben's Marking e nomeadamente com vocês que eu tenho já há alguns anos acompanhado muito obrigada penso que foi não sei se haverá mais alguma intervenção sim, sim, sim queria só deixar aqui uma nota uma nota final para estar dando lembrar daqui de uma questão que resultou da avaliação muito interessante vocês sabem qual é já no outro dia disse isto vocês sabem qual é existe um índice para avaliar as melhores leis de acesso no mundo vocês sabem qual é o país que tem a melhor lei de acesso no mundo inteiro exatamente é o Feganistão não é? e portanto isto para dizer que não basta é importante ter boas leis mas não basta para termos uma cultura de transparência para termos de transparência não basta efetivamente ter boas leis é fundamental assegurar e garantir a sua efetiva aplicação e para isto é fundamental o trabalho que nós estamos hoje aqui a fazer e portanto queria felicitar a transparência internacional e felicitar também o município de Lisboa pelo trabalho que tem vindo a fazer obrigado afinal temos tempo de aprender com o Feganistão quero agradecer a toda a vossa presença também quem nos esteve a acompanhar virtualmente agradecer terem estar atentos acho que foi uma iniciativa muito interessante eu gostaria imenso de desouvir também ficar sabendo que a Câmara está com boas práticas uma entidade que mantém laços emocionais fortes e acima de tudo esperar que os ensinamentos que a Cava têm vindo a pregar no bom sentido já há alguns anos e que a evolução da implementação da ENAC se concretize porque andamos a necessitar da maior confiança aos portugueses melhorar os indícios da confiança dos portugueses nas nossas emissões públicas que também façam o seu trabalho às vezes de forma competente e são mal avaliadas exatamente porque as pessoas têm a maior percepção de que as coisas não funcionam porque existem outros mecanismos mas com mais transparência vão ter maior conhecimento da realidade dos factos e vão conseguir saber separar corretamente o trecho do joio que isso é importante um juízo real eficaz e verdadeiro daquilo que é a administração pública do nosso país e acima de tudo trabalharmos todos de forma conjunta para que possamos ter um governo uma governança mais inteligente mais saudável e mais positiva para todos muito obrigado mais uma vez por esta equipe e até o mês que vai lá mais muito obrigado